Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês aí do outro lado da telinha estão no canal Minis.car Um canal que mostra miniaturas e carros, é, tem muito conteúdo bacana, você é novo Caiu de paraquedas, seja bem vindo a nossa comunidade, faça um tour, olhe aí os vídeos no canal, tem muita coisa legal rapaziada, muita coisa, a galera que já acompanha está cansado de estar ouvindo eu falar isso né, mas pessoal tem entrado bastante gente aí por mais que não pareça, mas a média ali do YouTube aí está entrando entre 100 a 90 inscritos por mês né, como tá ruim aí entre uns 80, então tá vindo uma galera nova rapaziada, tá vindo uma galera nova, logo logo vamos chegar a 17 mil inscritos, olha bastante hein, então estamos caminhando, estamos andando e a galera nova é legal, dá uma olhadinha no vídeo, vê lá as coisas, quadro coleções, no novo quadro que nós estamos fazendo agora que é visitando nas concessionárias, vai lá dá uma olhadinha, tá tranquilo, assiste lá, dá uma força né, acompanha as playlists que estão muito legais, tem muita, tem uns 3 ou 5 vídeos, acho que tem uns 5 vídeos de Interlagos, são vídeos muito legais, primeira vez que nós fomos Interlagos também né, a gente passa o que a gente está sentindo aqui no lugar pela primeira vez, então é muito legal, tem muito vídeo bacana mesmo aí no canal, faça um tour, tem até de ferrorama, pô Leandro, ferrorama, tem de helicóptero de controle remoto, então faça um tour, faça um tour um tour nesse canal, lá nos primórdios, nos primeiros vídeos, tem muita coisa legal rapaziada, vale a pena, bom, e hoje nós estamos naquele quadro querido que é o quadro coleções de miniaturas rapaziada, nossa voz também é falha né, será que é gripe, não sei, talvez, e aí hoje nesse quadro, aonde vocês aí do outro lado da telinha, mandam né, participam, é rapaziada fiel aí, temos 3 fiel, que é o Eric, Carlos Maurício e o Cássio, e hoje é um vídeo do Eric, um vídeo muito legal, acompanha aí, dos, bela coleção dele de Porsche, rapaz, o homem é enjoado né, uma coleção melhor que a outra, teve já de fusca, de picape, agora ele tá mostrando todos os Porsche deles, dele né, que é muito legal, muito bacana o vídeo, vocês vão gostar, e é isso aí rapaziada, ficam com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, né, que nós possamos ir melhorando as nossas vidas, pra fazer um mundo melhor, né, ter mais amor ao próximo, mais educação, estamos precisando né, o negócio aí fora tá feio, o pessoal sem paciência, qualquer coisa já, né, já rola discussão, já que é briga, já gente, vamos, vamos, às vezes é bom a gente ficar quietinho, né, perdoar, né, ter mais amor, precisamos mudar nossas vidas, porque essas coisas só fazem mal pra nós mesmos, tá bom meus queridos, rapaziada, ficam com Deus, ficam com esse vídeo que tá muito legal, quem quiser participar rapaziada, é só gravar e mandar pra mim, lugar iluminado, é, voz audível, e que mais aí, é, um ambiente bacana aí, bom, enfim, celular deitadão, manda pra nós, que o seu vídeo vai estar passando, aqui no canal, mostrando a sua coleção, ou até mesmo o seu carro, se tem um carro legal, quer contar uma história do carro, manda pra nós, tem aí no quadro de coleções o carro, o carro do Eric, o carro do Carlos Maurício, né, é legal galera, manda, manda aí, abraço meus queridos, ficou com Deus, ficam com esse vídeo que tá bem legal, fui! Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, que fica no circuito das águas paulistas, nessa edição do quadro coleções, vou apresentar minha coleção de Porsche, onde eu apresento modelos na escala 1x43, que são os da frente aqui, com base, os quatro no meio, na escala 1x32, não, 36, e os de trás na escala 1x32. Vamos aos modelos. Este aqui é um Porsche 1952, que foi o último, a que eu adquiri para minha coleção, muito rico em detalhes, uma maravilha, tem este Porsche conversível, que abre a porta, este de corrida, que eu ganhei de um amigo meu de Curitiba, o Wagner Magrini, que ele normalmente customiza miniaturas, principalmente na escala 1x64. Tenho dois exemplares de Porsche de corrida, de rali, este aqui, e este aqui, adquiridos com meu amigo Gilberto, que proporciona diversos leilões nos finais de semana. Esses aqui, já são na escala 1x36, eles abrem a porta. Este branco aqui, também, é na escala 1x36. Já estes aqui, na escala 1x32, são maiores, com um pouco mais de detalhes. Esta é a minha coleção de carros da Porsche. Como eu já comentei em vídeos anteriores, eu tenho feito uma reformulação em minha coleção, dando ênfase aos carros nacionais, Ferraris e Porsches. Espero que vocês tenham gostado da minha coleção, nesta categoria só de Porsches. E quero aproveitar e convidar a todos para participarem do quadro de coleções, que em breve chegará à centésima edição. Um grande abraço ao Leandro, que proporciona espaço para nós colecionadores, em apresentarmos nossas coleções. Um abraço também ao Cássio, ao Carlos Maurício, que frequentemente também mostram suas miniaturas. Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí